Virando o jogo, oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Iguaraná Power Sanitas, mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima. Muito boa noite para você que está ligado aqui na tela da RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV ou também nas plataformas digitais aqui da RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, pode nos acompanhar no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não tem como você deixar de participar aqui da nossa programação, programação feita para os gaúchos. Nesta quinta-feira, para avaliar os jogos aí da dupla Grenal na Copa do Brasil, o Grêmio avançando para a fase de semifinal. Bateu o Cuiabá na Arena por 2x0 e o Internacional conseguiu vencer a equipe da América no estágio de dependência, mas foi eliminado dos pênaltis e por esta razão não avança para a próxima fase do torneio nacional. Para tratar destes e muitos outros assuntos que vão decorrer aqui dentro do virando o jogo desta quinta-feira, estamos recebendo os seguintes convidados. Começando lá na minha ponta direita, colega jornalista, gremistão, figura já carimbada aqui do Virando o Jogo da RDC TV, Gabriel Pereira Reis. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Tiago? Um prazer. Quero começar hoje o seguinte, ó. Diga! Eu não poderia ser diferente, minha namorada hoje entregou, apresentou o TCC dela, aprovada, futura médica veterinária, Camila Chamorro, 9.75, estou mega orgulhoso. E é isso aí. Não, faz um coração direito, faz uma batata ali, meu. Por favor, agora sim, melhorou. Eu não podia não fazer este registro, me perdoem telespectadores, mas vamos falar de internacional, que aconteceu ontem, aquela tragédia não, mas aquela... Como assim, falar de internacional, não vai falar do Grêmio, cara? Não, não, eu estou aqui para falar da dupla. Ah, ok, perfeito. Perfeito. E a tua primeira avaliação sobre essa questão de querer começar falando do internacional, meu caro colega, jornalista, amigo também, o Rafael Cabeleira. Tudo bem, Cabeleira? Tudo bem, boa noite para você, Tiago, boa noite aos nossos colegas que estão aqui. Foi uma noite muito ruim para o internacional, muito ruim para o torcedor colorado, uma noite que coloca pontos de interrogação quanto a quem está dirigindo o Clube do Internacional, as pessoas que estão mandando no internacional. Tem eleição ali na frente e, com certeza, esta eliminação para o América Mineiro vai pesar muito nessa eleição. Olha, há duas semanas eu vim aqui e disse, se o Inter for eliminado para o América Mineiro, o Inter vai virar um freguês de carteirinha do América Mineiro. E está virando, esta gestão, este presidente virou um freguês do América Mineiro, porque perdeu o título da Série B, da segunda ano para o América Mineiro e ontem mais uma flauta. É, mais uma flauta. O Internacional não conseguiu ultrapassar os mineiros aí, tanto na Série B, como ressaltou o Rafael Cabeleira, quanto também aí na Copa do Brasil. E recebendo também o nosso professor, o professor Leandro Brandão, agora no Crossfire 21. Tudo certo, professor Leandro Brandão? Tudo certo, boa noite, Tiago, colegas. É a correria da semana desde o sábado, né, Tiago, para a mudança de CT, né? O Ciclo 21 se juntou agora com a Crossfire 21. Ontem não deu para ver muito o jogo, consegui ver o finalzinho ali, né? Estava nos 42 do segundo tempo. O do Inter ou do Grêmio? O do Inter. Quando eu parei para conseguir jantar ali, eu dei uma olhadinha, deve ser o gol do Inter, tá, tudo certo, mas vamos falar depois desse jogo. O professor é identificado? Não, até eu vou falar agora, né? Segue o Lisca. Tá bem, cabeleiro, tá bom pra ti? Não, é, é que assim, ó, o Grêmio pegou uma barbadinha também, né? Pegou, pegou. Pegou uma barbadinha, um monte de reserva. Acho que o Grêmio vai ter um adversário muito mais difícil agora na semifinal, que é o São Paulo, e se o Palmeiras chegar na final, aí nós vamos ver um grande embate aí na decisão da Copa do Brasil. Vamos jogar na tela aí os melhores momentos do Internacional contra o América Mineiro. América Mineiro e Internacional, começar falando aí do jogo do Inter. O Inter que produziu muito pouco, né, cabeleira? Um jogo muito fraco da equipe do Internacional, né? Olha, já era esperado que o Abel fosse colocar um 4-4-2 no time do Internacional. Ele até ontem não iniciou com um 4-4-2, mas o que faziam os laterais era muito parecido com o 4-4-2. Porque no esquema do Cudê, falecido o Cudê, os laterais jogavam da meia linha pra frente, do meio do campo pra frente. Então o Heitor, o Heitor virou um baita ala, né? E ele realmente me parece ser mais um ala. No primeiro jogo contra o América Mineiro, o Heitor tendo que fazer a subida e a descida e fazer a cobertura, virou uma avenida dos dois lados, não só do Heitor. E ontem a gente viu isso também. Uma outra situação, o Inter não tem laterais. Fica provado que o Inter tá mal de lateral. Os laterais pegam a bola, vão até um certo momento e voltam de novo pra trás. Não sei se é um vício da época do Cudê, daquele esquema tático, mas acho que esse aí nem é o principal problema do Inter nesse momento. O problema do Internacional é quem está dirigindo o clube. Não é nem o time, porque eu acho assim, ó, o Abel Braga é um grande ídolo, tudo bem, foi chamado, não ia dizer não pro Internacional. Quem iria aceitar ficar quatro meses comandando o Internacional? Porque é um mandato tampão também. Mas o que foi feito em quatro anos é que não tem uma resposta pro torcedor. O torcedor não encontra um respaldo nesses quatro anos. Não é nem uma gestão, são duas gestões, são quatro anos. O Inter ganhou, acho que, dois grenais em quatro anos. E não ganhou nem um gaúchão. Eu acho que a única coisa que o Inter ganhou foi uma recopa gaúcha, logo que assumiu que o Inter foi lá e ganhou um jogo, acho que do Segui, do Zequinha, se eu não me engano. E acho que nem ganhou o jogo, acho que foi nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis, é. Sabe, que não dá nem pra contar o título de um jogo só. Então vamos combinar uma coisa. Tá um fiasco Internacional nesse momento. É. Gabriel Pereira Reis chegou a acompanhar a partida ontem, observou o jogo como secador, como desportista. E aí, Gabriel? Tiago, pra te confessar o seguinte, eu tava assistindo Flamengo e São Paulo. Tava atento no Flamengo e São Paulo, porque naturalmente o adversário do Grêmio vem desse lado. E aí o Colorado, quando eu mudei pro jogo do Colorado, ali aos 42, que eu vi que tava mais ou menos se encaminhando, o Yuri Alberto entra, e aí aos 49, eu acho, faltando 30 segundos pra terminar o jogo, ele vai lá e guarda aí aquela pressãozinha, né? Mas eu acho o seguinte, o cabeleiro, eu escutei aqui do cabeleiro agora, que é um cara que é muito inteligente, um cara que tem muito tempo de imprensa, e eu concluí que a gente tá escutando os mesmos programas, porque ele usou o termo vício. E tem um rapaz aí na crônica esportiva que usa muito esse termo pra atribuir ao trabalho do CUD. Não quero aqui parecer um cudesista, não, não sou cudesista. Mas eu vou trazer um dado pro cabeleiro. Eu acho que todo gremista é cudesista. Porque seis grenais, ganhar quatro, empatar dois, se eu fosse gremista, eu seria cudesista. Mas aqui, seguindo o meu raciocínio aqui, o Thiago Galhardo, que até então, sob o comando do CUD, ele era um dos principais nomes da equipe, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e curiosamente, curiosamente, nas mãos do Abel, que eu respeito, respeito, ele tem uma trajetória muito bonita, uma história muito bonita no futebol, marcante, inclusive, no Inter, acho que os maiores títulos da carreira dele são no Internacional, mas o Thiago Galhardo, sob o comando do Abel, no confronto contra o América, nenhum chute a gol, eu não sei se o Thiago Galhardo está apresentando o que realmente ele é, ou se a mecânica de jogo, o sistema que o Abel implantou no time, não está favorecendo o futebol dele, porque a queda de rendimento desse garoto aí é assustadora. Até quanto a essa questão de time, de apresentação, a gente separou ali um trecho onde foi questionado a Abel Braga que escalação ele quis implementar no jogo da noite de ontem, o que ele quis do Internacional para a partida, com os jogadores que acabou escolhendo entre os 11 titulares, e a Abel Braga explica aí o porquê da sua escolha aqui na tela do Virando Jogo da RDC TV. Não tem tática, não tem estratégia, você já resumiu, coloquei uma equipe mais experiente, por causa do grau de dificuldade do jogo, e se você vê o que caracteriza a equipe adversária, é uma recuperação de bola com uma transição muito rápida. Então, o nosso grande negócio hoje era procurar errar o mínimo de passe possível para não proporcionar essa transição. Fizemos bem, me deram a resposta que eu esperava, agora é óbvio que faltou profundidade, faltou uma movimentação melhor a nível de ataque, e depois a garotada entrou e conseguiu, até o último lance, a última bola, conseguiu o gol de empate, foi pena, foi pena, porque eu acho que depois de jogando 90 minutos dentro do campo de adversário, é muito complicado, é difícil. Fizemos eles se desgastarem muito, eles no Beira Rio, no segundo tempo contra nós, baixaram bastante as linhas, e ficaram no sufoco, contra o Cuiabá foi exatamente a mesma coisa, então era maneira também de desgastá-los para depois entrar com a garotada mais aguda. Essa frase, não teve tática, não teve estilo de jogo, escolhi jogadores mais experientes, assusta um pouco, né, cabeleiro? Pô, tu vai num jogo decisivo e não pensa na partida, pensa apenas em colocar quem é mais experiente. Olha, é muito complicado tu ouvir o teu treinador dizer que tu não teve uma estratégia para vencer o teu adversário, que tu não tem um esquema tático, o esquema tático até ele tem, eu acho que ele quis ali, é um momento de pressão também, né, a gente deve imaginar a pressão em cima do Abel, mas o Abel é macaco velho, né, ele não pode sair falando qualquer coisa, tenho certeza que ele refletiu depois e deve ter pensado, puxa, falei o que eu não devia ter falado nesse momento. E sobre o Galeardo, que vocês estavam falando, o que me chamou a atenção foi o seguinte, o Galeardo bateu vários pênaltis, todos da mesma forma, um chute forte em algum canto ou alto no meio, desta vez ele quis colocar, deu uma saltitadinha antes, foi saltitante para a bola e isso aí foi preocupante. Será que a seleção fez mal para ele? Já foi desplicente no lance. E eu acho que o rendimento dele na partida tem a ver com a viagem, a hora que ele chegou, porque a gente sabe, isso aí influencia, né, influencia no jogo de futebol, ele não é um garoto de 19 anos, então ele sentiu, conseguiu dar o passe de cabeça para o gol, ele deu aquela casquinha, aí veio o Yuri Alberto e fez o gol, mas a gente não esperava que isso fosse acontecer, mas isso é do futebol. O Inter perdeu o título do campeonato gaúcho para o Novo Hamburgo e o D'Alessandro errou um pênalti. E olha que o D'Alessandro também não era de errar pênalti. Quando o Inter precisou há 15 anos atrás, naquele jogo contra o Bragantino, o Leandro Machado nunca tinha errado um pênalti na vida. Foi lá e errou o pênalti. O Zico errou um pênalti na Copa do Mundo. Isso acontece. O Bajo errou e o Brasil foi campeão do mundo. Então, às vezes, isso aí é bem complicado. O Arce e o Dinho erraram no Mundial. Mas o que me parece, o Cabeleira... As que não erravam nunca, né? O Arce e o Dinho não erravam nunca. Mas o que me parece, Cabeleira, é que nos momentos de decisão, e daí eu não sei se é por falta de qualidade técnica, se é problema emocional, que vem de cima para baixo, mas nos momentos de decisão, esse elenco do Internacional, e daí eu coloco o elenco porque está com... Essa base está na gestão do presidente Marcelo Medeiros quase desde a Série B de 2017. Fraqueja. Fraquejou contra o Novo Hamburgo, fraquejou com o Atlético Paranaense, fraquejou nos clássicos. Na hora que precisa firmar o pé e levantar a taça, conquistar a taça, avançar, não consegue. É que tem poucos vencedores. Eu não estou dizendo que não vão ser vencedores, mas tem pouca... Não tem muitos... Não existem muitos jogadores que já colocaram a medalha, já colocaram a faixa no grupo do Internacional. Tem o da Alessandro, alguns ganharam alguns estaduais, o Edenilson foi campeão mundial, mas ele era jogador de grupo do Corinthians, ele não era o protagonista. Então a gente espera que o Edenilson seja o protagonista do time do Inter. Cada vez que o Edenilson se machuca, vem um e diz, bom, agora acabou o time. Então, se é dito isso, é porque alguma coisa tem que estar errada. Mas nessa lógica de jogadores não vencedores, o Gabriel pode até me auxiliar, mas quando o Renato chega, também o elenco do Grêmio, não tinha nenhum jogador multicampeão. Sim, inclusive com atletas contestados. Eu acho que tem até uma fala do Renato, que ele chega no vestiário e pergunta para os jogadores quem é que foi campeão, que ele levanta o braço, nunca foi campeão, e que levanta o braço é o Jeromel, que o Jeromel não tinha conquistado o taça na carreira. Então, eles tinham conquistado alguma coisa. O Kahneman, por exemplo, já era campeão de Libertadores. O Maicon já jogou no São Paulo, já tinha jogado... É, o Maicon, eu não sei se ele conquistou alguma coisa pelo São Paulo. Ele é sul-americano, ele conquista. Ele não foi campeão brasileiro com o Muricy? Não, com o Muricy eu acredito que não. Foi o campeão da sul-americana com o Ney Franco. E trabalha com o Muricy na volta ao São Paulo. É, mas tinha o Lucas Prato, que é um jogador de seleção, né? Tinha algumas peças ali, o Luan surgiu. É, realmente, o Renato fez esse time acontecer. Falta um treinador, que chega assim, o Abel não pode ser esse cara, de pegar assim, ó, vamos lá, agora vou transformar vocês em... Mas o Abel fez isso, né? Ele fez isso em 2000... Ele pegou já um time que o Muricy trabalhou antes, e foi azeitando, 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 mas ele conseguiu dar o toque final, e é óbvio, ele tinha o Fernandão, né? O Fernandão era um treinador dentro do campo. O Fernandão chamava o pessoal e dizia, eu quero que tu ocupe aquele espaço, Inteligência. Vamos tabelar. Inteligência. É, e o pessoal respeitava o Fernandão, mas o Inter não tem uma referência assim hoje, porque muita gente fala o D'Alessandro, o D'Alessandro foi um craque, é um excelente jogador de futebol, tá em final de carreira, mas eu nunca vi ele com esse poder que tinha o Fernandão, um poder de persuasão com o grupo. O D'Alessandro é o cara mais da raça, mais da briga, que vai lá e discute com o teu adversário. Quando o Internacional ganhava do Grêmio, tinha o Guiazu também, ele ia lá, fazia um golaço, daqui a pouco no Grenal, ia pra câmera, isso aí mexe com o torcedor, enfim, mas não esse poder de persuasão com o grupo de jogadores do Inter. Mas assim, o momento realmente não é do Internacional. E o Grêmio já viveu isso, vocês sabem que o Grêmio já viveu isso. O Grêmio trouxe Vargas, Barcos, trouxe Gladiador e não ganhou. Existem ciclos num clube de futebol que tá tudo pra ganhar, vai lá, mas não ganha. Então o momento é do Grêmio, se jogar caro e coroa, vai dar o Grêmio. E há pouco tempo não era, porque a dificuldade que o Grêmio tava, não ganhava, só empatava, empatava, empatava e daqui a pouco decolou, oito vitórias seguidas, não conseguia emplacar, duas vitórias seguidas. Então acho que o Grêmio na hora certa conseguiu acertar o time, acho que agora até é favorito aí junto com Palmeiras e São Paulo, acho que vai ser um baita jogo o Grêmio e São Paulo, mas eu não acreditava, até falei programas anteriores, Tiago, eu não acreditava no Grêmio chegando numa semifinal, final de Copa do Brasil e agora até o brasileiro dá pra sonhar ainda. A questão toda da Copa do Brasil é que ela vai ser decidida lá adiante. Dezembro. A gente nem sabe, a semifinal. A semifinal é dois dias antes do Réveillon, quer dizer, é 23 um jogo, aí para pra comer um peru, uma salada de maionese, todo aquele negócio e volta pra jogar outro jogo da semifinal, depois tem o Réveillon, engove, uma coisa assim, tomar uma coisinha pra poder beber. Alô, engove, oportunidade aqui no programa. E aí depois vai pra final, como é que vai estar o Grêmio lá, como é que vai estar o Palmeiras lá, como é que vai estar o São Paulo lá, o América Mineiro, a gente não sabe. Mas sobre essa recuperação que o Leandro falou, como o Romildo foi cirúrgico na gestão de crise, porque o Grêmio realmente, ele não só oscilava, como ele mostrava desempenho, um desempenho em determinado momento assim, pífio, de não conseguir, de chegar ao ponto de perder para o esporte em casa, que é um time limitadíssimo. E o Romildo consegue remobilizar, eu acho que ele conversa com o Renato em algumas oportunidades, acorda o nosso homem gol, que eu sou portalopista, eu sou portalopista, acorda o nosso homem gol e avisa o homem gol e diz o seguinte, Tchê, tu tem um camisa 10 no teu time que se tu botar e segurar e jogar bola, ele resolve a tua vida. Então, tu começa a pensar sobre isso aí de forma mais séria. E aí, ele começa a dar sequência para o Jean-Pierre, ele começa a dar sequência para o Darlan, começou... o Robinho parece que entrou num processo de recuperação física agora, um negócio meio estranho, né, Tchê? Eu não sei se foi, se meio que deram uma acordadinha lá, mas tá bom, mantém, mantém. E eu vou me estender um pouquinho mais, porque... Empolgou. As metáforas... As metáforas do meu colega Tricolino. Empolguei. Empolguei. E eu já disse aqui em outras oportunidades, o Cabeleira, ele é testemunha, o Thiago também, eu sou portalupista, mas quando a gente critica o clube que a gente ama, é porque a gente quer o bem do clube. E não com aquele comportamento oposicionista de quer ver o clube mal. Não, não, a gente quer ver o clube bem, vencendo, ganhando, disputando título. E aí, tá aí, ó, décima quinta semifinal em Copa do Brasil nas mãos do Renato, quinta semifinal de Copa do Brasil. Renato, mantém. Só que eu te peço, mantém. Faltou essa chegada aí do presidente Marcelo Medeiros no vestiário do Internacional, ou, Cabeleira? Faltou ele aparecer, conversar, dar? Não sei se é do perfil do Medeiros fazer isso, né? Não sei se é do perfil do Medeiros. Uma outra coisa, assim, ó, que eu falei aqui, você estava no programa, Gabriel também, era com o Rogério, o professor não estava. Eu falei, torcedor do Inter não gosta de gremista mandando no futebol. Ah, mas é profissional. Aquela foto que circulou na internet do seu Rodrigo Caetano dando uma gargalhada após a eliminação do Internacional, tá fora de contexto a foto? Tá fora de contexto. Claro que tá. Ele não tava rindo do Internacional sendo desclassificado, mas não dá pra rir. Não é momento de rir, porque sempre vai ter alguém pra dar uma clicadinha na hora que ele estiver dando uma gargalhada. Sabe, eu, eu tenho Twitter, eu olho o Twitter, em dia de jogo eu olho o Twitter só em dia de jogo, praticamente. Foi um horror, né? Foi um horror. A foto circulando, ele dando uma gargalhada, o Inter eliminado e todo mundo descendo a lenha no Rodrigo Caetano, que não vai estar aí, né, pelo que tudo indica pro final do Campeonato Brasileiro, pro final da Libertadores, não sei se o Inter vai estar lá, porque do jeito que tá a situação tá complicadíssima, mas ficou muito mal, não sei qual é a opinião de vocês. Ele foi sondado pelo São Paulo. É, é. Aliás, até sobre Copa Libertadores da América, as declarações do Abel Braga, né, algumas declarações dele caíram na imprensa argentina, né, que, entre aspas, cornetiaram, né, o treinador do Internacional falando desse conhecimento do elenco, falando em não ter visto os jogos do Internacional, não caiu bem as últimas declarações. Tá bom, aí tá bom, se eles lá acharem que ficou mais fácil, me serve, entendeu? Agora, realmente, tá complicado, acho que agora, nesse domingo, é o jogo que a gente vai poder saber se o Inter vai continuar brigando por uma vaga na Libertadores ou não, porque o Abel tem quatro jogos, três jogos, são três jogos, duas derrotas e uma vitória. E uma vitória. É o quarto jogo do Abel Braga, é um jogo que ele precisa vencer, se ele quer continuar ali batalhando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, esse jogo contra o Fluminense em casa, ele precisa vencer, esse jogo é mais fácil que o jogo contra o Flamengo no Maracanã, com certeza, vai ser mais fácil do que o jogo contra o Palmeiras no Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro, vai ser mais fácil que o jogo contra o Atlético Mineiro. Sabe quem é que vem com sangue nos olhos nessa partida aí, né? O Papito. O Papito vem com sangue nos olhos e ele vai querer responder o que fizeram com ele. Ele saiu mordido, né? Não, quem ficou mordido fui eu, ele saiu. Tu ficou mordido porque ele era outro que não ganhava quase nenhum Grenal. Não, não. Por isso, porque se tu perguntar para o torcedor do Internacional, o torcedor queria troca naquele momento. Sim, foi o homem que colocou vocês na final da Copa do Brasil. Mas e adianta ser vice-campeão aqui no Brasil? Mas e o caixa, cabeleiro, e o caixa? Dinheiro, chegar numa final da Copa do Brasil é dinheiro e com dinheiro tu monta clube, tu monta o elenco, o time. O presidente Marcelo falou que é coisa do futebol, perder uma final de Copa do Brasil em casa são coisas do futebol, são coisas da vida. Não concorda com ele? Não, eu concordo, eu concordo como rolaram diversos boatos e informações de que naquela final de Copa do Brasil os jogadores quiseram conversar mais uma vez com o Rodrigo Caetano para renegociar a questão do bicho para a grande final e que houve um encontro marcado e que talvez o diretor executivo não tivesse comparecido no momento e que todo mundo viu um time meio irreconhecível em campo e a gente sabe, chega um momento, olha, está muito perto, sabe? Vai lá e ficha, velho, ficha, ficha, porque aí a taça fica e aí depois a gente vê o que tem que fazer para dar cobertura para isso, porque o que importa é a taça no armário, a faixa no peito e evitar a corneta de vocês dois. Mas isso que tu está falando é informação ou é teoria da conspiração? Olha, eu tive como informação, muitas pessoas lá de dentro disseram que isso aconteceu. Que começa, né? Começa, né? Essas coisas. Mas nunca ninguém disse, pode dar o meu nome. entendeu? Ah, isso é o que acontece, a Libertadores, o Grêmio ganhou 83, se o Grêmio não ganhou 84, que tinha um problema também de bicho. Perdeu com o gol do Burrutiaga lá com o Independiente e rolou esse boato também na época. Mesma coisa, foi exatamente a mesma coisa e também teve uma excursão, acho que o Grêmio tinha também e o Grêmio acabou aceitando jogar porque o jogo final seria em Porto Alegre e acabou sendo fora por causa de uma, se eu não me engano, por causa de um jogo de excursão que o Grêmio queria fazer para ganhar um dinheiro e aceitou inverter o mando de campo. Foi essa excursão que eu acho que... Mas o Gabriel Pereira Reis gosta de receber, o Rafael Cabelero gosta de receber, o professor Leandro Brandão gosta de receber e eu também gosto e agora com o Pix no seu Banco de Sul Digital fica muito mais fácil de você receber. Porque chega de esperar, o Pix no seu Banco de Sul Digital já está e você faz transferência, pagamentos instantâneos sete dias por semana, 24 horas por dia, até mesmo nos feriados chegou o Pix no seu Banco de Sul Digital. Mensagem do Banco de Sul e do Instituto do Câncer Infantil e a gente já volta com mais Virando Jogo. Chega de esperar, agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, sete dias por semana pelo Pix no seu Banco de Sul Digital. basta você ter suas chaves cadastradas, pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Está na hora! Banco de Sul Digital, tudo no seu tempo. Prontos? Quem é que gosta de dançar? Quem dorme até tarde? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí, ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4 mil crianças. Faça a sua doação. Instituto da Criança com Diabetes. Mensagem agora do Crossfire 21. Professor Leandro Brandão com um projeto novo. Professor, e aí? Como é que é bom ter para a gente? Fica diferente, né? Mais de ano aqui, ciclo 21, ciclo 21. Pois é, Tiago, a gente já vinha conversando já há algum tempo com o CT Crossfire, né? E resolvemos unir as forças aí porque a pandemia foi complicada, né? Mas agora ficou um CT super bem equipado com três ambientes onde a gente tem até o CrossFit agora. Então é CrossFit, CrossTraining, que é uma mescla que a gente já tinha lá no CT Ciclo 21 de musculação com treinamento funcional e também um ambiente que é um projeto emagrecimento. Onde a gente tem turmas de emagrecimento lá que o CT Ciclo 21 já desenvolvia, né? Então está bem bacana. O endereço antigamente era na Ipiranga, ficou cinco minutos do endereço antigo. Então a gente está na Gomes Jardim agora perto da Princesa Isabel. Gomes Jardim 477. E a resposta está sendo muito legal, Tiago, porque o CT CrossFit já tinha ali alguns alunos, né? Um número bom. E os do Ciclo 21 estão ingressando lá também. Então a gente vai praticamente agora conseguir dobrar o número de alunos, né? Então as aulas estão bem legais e temos até os campeões mundiais treinando lá para jogar. Qual é o que o Rogério está fazendo? É o emagrecimento? Não, o Rogério faz o condicionamento físico, né? Porque ele quer bater aquela bolinha, né? É, vamos soltar aí o vídeo do professor Leandro Brandão. Já iniciamos os treinos essa semana. Só para saber o que o Rogério faz no ciclo 21 aí, ó. Então assim, ó, a gente já iniciou os trabalhos essa semana e eu já estou fazendo a preparação do, já estava fazendo, né? Do Yardley para jogar o campeonato das legendas, lendas, legendas que vai ter agora, né? É. Em São Paulo. E o Rogério vai dar a fazer junto com o Yardley ou não? Não, não é mesmo horário. Ah, tá. E iniciei ontem também, né? Com o meu amigo aí, pentacampeão mundial, Anderson Polga, né? Também iniciou, ele vai jogar pelo Corinthians, né? Ele vai pelo Corinthians esse campeonato. E essas fotos já é... E aí já é as fotos do novo CT, né? Só não está o terceiro ambiente que é o mezanino, né? Que a gente está reformando ainda. Mas já estamos também ainda respeitando os protocolos sem distanciamento, cada um no seu quadrado ali, né? Higienizando sempre os equipamentos, né? Apenas a gente não está ainda com a... Porque para treinar a máscara é complicado, cara. Para respirar nesse tipo de trabalho. Então, é opcional, né? Mas os professores sempre de máscara, né? Sim. Na hora do treino. E... Fica o convite, né, Tiago? Fica o convite para quem quiser fazer a aula experimental aí, conhecer o CT. A gente está funcionando das 7 da manhã até as 21 horas, né? Então, está o Iale ali. Aí o outro aluno que era do CT do Ciclo 21, o Marquinhos, aí o Marcio Chagas. O Marcio Chagas está virando um touro lá, né? Só quer fazer para ganhar massa. Então, a gente atende todos os objetivos. Quando é que vai precisar chamar o Rogério Amaral num touro aí? Aí o Polga, o Iale. O Rogério é só para jogar a bolinha que ele quer, né? Ah, só para jogar bateu a bolinha. É, ele quer voltar a jogar no gol aí. E fica o convite, inclusive, aqui para a bancada, para o Tiago, que eu sei que está terminando o plano lá na tua, né, Tiago? Vamos lá treinar, vamos lá treinar aqui. Joga o telefone na tela, né, para o público de casa aí. WhatsApp, então, né? Não é mais aquele da Ciclo, agora é o da Crossfire, né? É o 992-14-0889. Olha aí. 992-14-0889. Daí dá para marcar a aula experimental pelo WhatsApp, pegar informações e saber os horários, que lá a gente também usa o sistema de check-in. Então, é horário livre, o aluno pode treinar das 7 da manhã às 9 da noite, basta fazer o check-in lá na hora que ele tem disponível e ver se tem a vaga para fazer o treino. Bacana. Aqui, até, falando de ti, professor, o Emerson Fraga da Silva diz, grande brandão, batedor de pênalti. Grande, Lecinha. Lecinha agora... Batedor de pênalti, eu senti que era uma corneta. É, a corneta é pelo seguinte, né? Nossa, veterana lá do Grêmio, lá agora, infelizmente... Fala, meu lateral. Infelizmente, eu cheguei no intervalo, estava 1x0 para nós, 1x0 para nós, e eu falei para o Lecinha, o Emerson, está na hora de cavar o pênalti, que a gente jogou só 5 jogos esse ano em função da pandemia, e eu não fiz meu gol ainda na temporada, e eu bato o pênalti, aí o Cassiano, que é primo do Rodrigo Caetano. Do Rodrigo Caetano. Cara, infelizmente, o Emerson triblou o zagueiro, entrou, sofreu uma falta feia, quebrou a tíbia, a fíbula, inclusive, não conseguiu ver, ainda bem, batindo travessão. Errei o pênalti. Olha só, professor. Mas acontece isso, né? Estava mostrando ali agora o vídeo do lugar excepcional, e eu já treinei muito lá no Internacional, na Academia do Inter, e o André Pacheco me mandou aqui, eu te mando, manda um abraço para o Brandão. Grande Pacheco, Pacheco, grande amigo lá da Academia Três Figueiras, abraço para o... para o André aí também. Que legal, que legal. E o Leandro, só sobre esse lance de treino e academia, é verdade que rola uma rivalidade entre o crossfiteiro e o cara que vai só para a musculação, ou isso é lenda? Não, tem, porque é uma atividade um pouquinho mais intensa no crossfit, é voltado para a competição, é o tempo, é a intensidade, então tem uma... Tá, mas na hora do supino ali, quem é que derruba, quem é que... quem é que... quem é que... é que muda muito, porque assim, o trabalho de força, que é o supino, que é a musculação, que é o basista, aquele que faz um RM, uma repetição só, tu tem um intervalo muito longo, e o crossfit não, o crossfit, treinamento funcional, a gente trabalha com um intervalo muito curto, então tu ganha muito condicionamento físico, força e hipertrofia muscular, enquanto muita gente da musculação, às vezes, ah, não consigo definir, a gente usa a linguagem do embaçado, né, fica muito grande, mas não tem uma definição, porque tu trabalha a fibra muscular para força, e acaba não trabalhando ela para hipertrofiar e definir, e ganhar o corpo que geralmente no crossfit, no funcional, é o padrão hoje, né, é o padrão, um corpo mais definido com volume, mas não aquele da força, onde a gente vê o pessoal que compete grande e com pouca definição muscular, mas não que o crossfit seja melhor, ou a musculação seja melhor, o melhor é fazer atividade física, né, porque a pandemia, se lá em março, o pessoal tivesse feito atividade física por estar aberto nas academias, não teria acontecido vários problemas que aconteceram. Eu nesse momento estou sem força, sem músculos, sem definição, mas amanhã já pode fazer uma aula experimental. E com psicológico abalado após a eliminação de ontem, perfeito. Mas quem mostrou força foi o Grêmio, né, o próprio Gabriel Pereira ressaltou, chegando à sua 15ª semifinal de Copa do Brasil, e vão jogar na tela aí os melhores momentos aí da vitória do Grêmio sobre o Cuiabá por 2x0. Vitória tranquila, né, Gabriel? Logo na primeira etapa o Grêmio mostrou toda a superioridade, construiu 2x0 e depois só acabou segurando o jogo a banho-maria, né? Tiago, como está fácil falar do Grêmio e assistir o Grêmio? Como está fácil? E o Darlan e o Matheus Henrique, que em determinado momento, dito por alguns que não era possível, que não dava, que não encaixava, que o Matheus Henrique tinha aquele problema de altura, bobagem, bobagem. um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, se não o maior, Mauro Galvão, que, para mim, assim, zagueiraço, tinha 1,80m, acho que não tinha 1,85m, eu acho, 1,84m. E não tem 60kg, acho. Exatamente, e jogou demais, jogou demais, e era um defensor, um zagueiro. O Gamarra também era baixo, né? É, acho que tinha 1,80m e poucos também, o Gamarra também era baixo. Então, esse negócio de falta de altura, de estatura, para jogar na primeira função, isso é balela. O Greve teve um baixinho, astengo, astengo, ele era chileno, eu acho, se eu não me engano, era um jogador que tu dizia que era meio campo, porque era baixinho, cabeludo, tirava todo. Mas a altura, aqui no sul, tem essa cultura, tem zagueiro, tem que ser alto, lateral tem que ser alto, volante tem que ser alto, Gamarra, Gamarra era baixo, tendo um posicionamento, tendo um tempo de bola, que inclusive, em alguns programas atrás, a gente falou sobre isso. Professor, sabendo jogar futebol, é, sabendo jogar futebol. Fica mais fácil. Mas o que falta também... Não adianta ser só atleta, hoje em dia, a gente vê muito atleta e pouco jogador de futebol. A gente vai em uma pracinha, em qualquer pracinha, de qualquer cidade do Brasil, tem um craque. Só que ele não é um atleta, não adianta. Ele é o que falta. É, falta bastante. Mas esse meio campo aí do Grêmio, o Gabriel Pereira Reis, chamou atenção por todos os jogadores sem garotos da base, né? Darlan, Matheus Henrique, GPR, Ferreirinha, PP. Tu acha que é por aí essa equipe titular do Grêmio? Ou quando chega o Maicon, um vai ter que assentar no banquinho? Eu acho o Maicon, eu acho o Maicon um jogador que tem uma história muito bonita no Grêmio, uma história vitoriosa, mas ele mesmo já vem tratando sobre esse assunto com relação à questão física dele, da saúde dele. Ele já admitiu inúmeras vezes que a questão do joelho dele é uma dificuldade para ele. E ele mesmo, ele sabe que o Darlan e o Matheus Henrique estão aí merecendo essa titularidade. E hoje, no Sub-23, o Grêmio empatou 2x2 com o Bragantino. gols do Patrick, que estava no time principal e desceu para ter sequência e poder jogar. E do Guilherme Azevedo, que inclusive estava no banco ontem. E a base do Grêmio contratou um colombiano de 18 anos, salvo engano, e um paraguaio ou uruguaio também. Então o Grêmio tem essa característica de olhar para a base, reforçar a base, estruturar a base. E a base é o grande negócio do futebol. Porque na base, o teu risco de perder dinheiro e não ter o retorno financeiro é muito baixo. Agora, se tu traz o medalhão, se tu investe um dinheiro muito alto em jogadores, principalmente com mais de 28, 29 anos, o risco de não dar certo e tu perder o investimento é muito grande. Agora, como fez bem para o Diego Souza a chegada desse outro centroavante? Ah, o Diego Churim. Porque o Churim chegou, o Diego Souza não estava marcando mais gols e agora ele disse o titular sou eu. Ele disse jogando. Ele não falou, né? Ele disse jogando nas suas atuações. Porque agora está claro, ele é o titular. Porque ele está fazendo os gols. E também tem muito a ver com o desempenho do time, né? Também. O time não encaixava, nem a posse de bola que o Grêmio tinha sempre nos jogos, muito mais posse de bola. O Grêmio não tinha nada. Estava horrível. Era o pior Grêmio nos últimos quatro anos do Renato. Até que nós temos... Até o momento era, né? Agora já começou a... Ele passou por um momento difícil. E tudo porque o meio de campo, que é o coração ali do Grêmio... Se não ganhar a Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Brasileiro, tu vai dizer que é o pior? O Grêmio era o pior. Na minha opinião, eu falava aqui no programa, era o pior Grêmio que vinha nos últimos anos do Grêmio. Ele está te provocando, viu? Não, eu quero saber se o Grêmio está numa curva descendente de uma vez ou não. Não, está numa curva ascendente. Porque a gente fica torcendo para que esteja, né? Ele está numa curva ascendente. Porque não dá mais. Ascendente na hora certa, né? Exato. Na hora certa. E uma coisa que me chamou a atenção do professor Brandão, que tem toda a expertise para falar sobre o tema no churim, é a questão física dele. Ele fibrado, pele fina, baixo percentual de gordura, me parece um jogador que se preocupa muito com essa questão da questão física. O que você está pensando, o cabeleiro? O cabeleiro começou a descrever... O cabeleiro? Fiquei imaginando a pele, a têxia do churim. Não, é que o professor Brandão sabe que o termo pele fina significa baixo percentual de gordura. Não estou certo, Brandão. Claro, mas inclusive o Diego Souza, quando chegou, ele chegou bem. Chegou magro, chegou bem fisicamente. E pós pandemia, pô, o cara ficou... Os jogadores ficaram se preparando aí quanto tempo? Três, quatro meses para voltar aos gramados e ele estava fora de forma. aqui até o nosso telespectador aqui, o José Luiz Sandri. Diz aqui, o Grêmio melhorou porque o Renato largou do pé do GPR e colocou a jogar junto com o Matheus e o Darlan. Até porque se fosse por estar de forma, o Robinho não poderia nem ser contratado. E seu Diego Souza, daí vai na linha do que o cabeleiro falou, sentiu o bafo na nuca com a chegada do churim e parou de passear em campo. Quem também tem uma visão aí similar é o Luiz Henrique Pratos de Moura. Não, o Grêmio começou a jogar bem porque o GPR resolveu jogar e largou o chinelinho e calçou as chuteiras. Acho que é mais por aí. Acho que a culpa não é do Renato. O Renato tem que colocar o que ele está vendo lá no treino. No momento que ele viu que o Jean-Pierre que se interessou, o negócio deslanchou. Viu só? Eu sou o Cudesista e ele é o Porta Lupista. Não, eu também sou o Porta Lupista. Não, a questão do Jean-Pierre eu acho que tem um contexto, tá? Eu acho que é muito mais ampla. O Jean-Pierre passou por uma lesão que é uma lesão muscular muito séria que demandou muito tempo e isso afetou a questão da questão física dele e ele passou por um drama pessoal que foi ele com Covid o pai dele com Covid numa UTI. Então, somado à lesão dele que tirou ele do momento importante que foi o enfrentamento contra o Flamengo numa... Mas foram várias lesões, né, Gabriel? É, muscular. Então, eu acho que isso o professor Brandão pode aqui corroborar e complementar o meu raciocínio de que essa questão de tu passar por essa dificuldade física afeta o teu psicológico também, né? Com certeza. Com certeza. Não recupera, não consegue dar ritmo, não consegue ter sequência, né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, o Grêmio é o grande favorito para conquistar essa Copa do Brasil? É o melhor time entre os quatro? Eu não acredito. Não é questão de ser colorado. Não, não. Claro que não. Eu acho. Não, não é. Mas não é mesmo. Porque eu vejo o Palmeiras num crescimento maior. O Palmeiras foi lá com o time completamente reserva, todo mundo com Covid e passou fazendo 3x0, passou empatando em 2x2 depois no outro jogo e quando tiveram os titulares em campo... Não, o elenco do Palmeiras é muito forte mesmo. O próprio São Paulo, né? São Paulo cresceu... São Paulo cresceu com as três vitórias no Flamengo e praticamente dois pontos atrás do líder e três jogos a menos. E o Diniz numa pressão danada porque caiu na Libertadores, caiu para o Lanús na Sul-Americana, todo mundo, a imprensa lá do eixo lá, Rio-São Paulo querendo a cabeça dele e ele teve uma coisa que o Cudê não teve, que foi a confiança da direção, o respaldo da direção. Mas aí vai entrar... Eu acho que o Cudê teve, o Cudê não teve os reforços que ele pediu. Eu acho que ele vai me dar esses reforços, aí senão não vai dar. Como não ganhou os reforços, ele pegou o chapéu e saiu caminhando. E acho que ele deixou o time na mão também. Ele também não foi muito legal com o Internacional, mas eu acho que o Grêmio tem mesmo, é o melhor treinador. os quatro. Isso eu acho. Não é porque eu sou colorado que eu vou ser cego no futebol. O Grêmio tem um grande treinador. O Renato pode ser fanfarrão, pode provocar, pode ser irônico com o Inter. Tudo isso ele faz. Fica bravo quando perde, porque quando o Edenil fez o gol lá naquele Grenal que o Inter ganhou, ele, meu Deus do céu, começou a dar pulinhos lá de bravo. Mas ele é um grande treinador. Isso aí eu não tenho dúvida. O momento é bom para o Grêmio, o momento é bom para o São Paulo, os dois estão em crescimento, mas aí entra a estrela. O Renato tem a estrela e o Diniz ainda não deslanchou. Chega na hora. É, ele está sendo um leão mesmo contra o Flamengo. Tem jogos aí que ele está ganhando com um golzinho no fim. Mas o Flamengo também, eu vou te contar, o Flamengo está passando por um momento de dificuldade, mas o time é um cano, cabeleiro. É, o cano está fora. Mas o Diniz, não que seja assim, eu acho que o problema do Diniz é que ele oscila muito e os times dele também oscilam muito. Às vezes apresentam um problema defensivo muito grande. É um time que toma muito gol. Mas para você também ficar muito faceiro, está chegando o verão, praticar atividade física, se manter em forma, você sabe, né? Guaraná Power Sanitas. Você está vendo as imagens aqui no telão? Quando bater o cansaço e a moleza, conte com Guaraná Power Sanitas para recarregar as energias. Com alta concentração de cafeína, ele não tem açúcar nem glúten e é perfeito para dar mais energia e turbinar as suas atividades físicas. Você encontra o Guaraná Power Sanitas na Panvel Mais Próxima ou em panvel.com. Mensagem do Banrisul e do Sesc na volta mais virando jogo aqui na tela da RDC TV. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui. Sim ali. E sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é pra todo mundo. Inclusive pra você. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado junto com o Sesc. A gente também sempre quer ficar ao lado da onde? Da churrascaria e restaurante Santo Antônio. 85 anos de tradição. A primeira churrascaria filé do Brasil. Você tá acompanhando esses belos pratos aí. Filé parmegiana, ali o filé barbecue ali com o porco empanado, hambúrguer, tudo lá na primeira churrascaria do Brasil. A churrascaria Santo Antônio. E se você não vai até a Santo Antônio, a Santo Antônio vai até você pelo telefone 32, 22, 31, 30. 32, 22, 31, 30. Você pede lá os deliciosos pratos do restaurante Santo Antônio. Eu perguntei pro Gabriel Pereira Reis e pro Rafael Cabelero e o Leandro Brandão se o Grêmio é o favorito a conquistar essa Copa do Brasil. E o Renato responde se o Grêmio é ou não o favorito pra levantar a taça da Copa do Brasil. Renato Portaluppi no verão do jogo. É muito cedo aí, se falar em título, muito cedo mesmo. Falta muita coisa ainda. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o grupo conseguiu a classificação. Esse era o nosso objetivo pra próxima fase, pra uma semifinal. E agora vamos aguardar o nosso adversário. Mas o importante era o Grêmio passar. Então nós carimbamos mais uma semifinal da Copa do Brasil. Quanto à equipe, a equipe esteve muito bem, se apresentou bem, criou, fizemos os gols no primeiro tempo. A equipe teve segura o tempo todo, a equipe não deu chances ao adversário e entramos determinados a conquistarmos a vitória no primeiro tempo, conseguimos. No segundo tempo, praticamente a equipe se dosou um pouquinho, até porque é uma correria a cada três dias, procurei fazer as mudanças justamente pra isso, pra poupar alguns jogadores. o mais importante foi o total durante os 90 minutos, onde deu pro gasto, principalmente se tratando no primeiro tempo, mais uma grande exibição. E a gente conseguiu, como falei, o nosso objetivo de chegarmos a mais uma semifinal da Copa do Brasil. O Renato começou a falar e o Cabeleira meio que caiu na gargareta. Por que tu começou a rir, Rafael Cabeleira? Não, não foi nada demais. Estava traduzindo o que o Renato está falando. É? Não, ele foi realista ali, ele falou que deu pro gasto. Eu comecei a rir porque tem gente aqui dizendo que o time está crescendo, o time está muito bem e o treinador que também vê que o time está crescendo e está muito bem, porque o time está crescendo e está muito bem, adota o discurso de dizer que deu pro gasto. É a cautela, né, Gabriel? Não, tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Esse momento não é o momento de colocar o salto, é cautela aí na miúda. Quando vê, está lá a faixa do peito. Exatamente. Inclusive, eu vou mandar um abraço especial para dois cautelosos gremistas, corneteiros, os meus primos Eduardo e Rodrigo e o meu outro primo que aí não é parecido com eles. Não eram dois, não eram dois. Não, mas tem um outro. Tem o Fernando. Não eram dois, virou três. Fernando Porta Lupista que é filho do Eduardo. Eu quero aproveitar, já que está na sessão, um abraço. Vai, mande. Maguila. Quero mandar um abraço para o Rafael Filho, meu filho que hoje está completando 19 anos. Opa, que maravilha. Vai chegar em casa, vai ter bolo, vai ter festinha ou... O bolo já teve de tarde. Ah, então está bom. Então está bom. Já te sacou já, Thiago. Oi? Já te sacou. Por que já me sacou? Já teve um bolo? Não, mas eu não estava me convidando. Não, não soube nem do Brandão, toda hora a gente coloca... teve bolo porque a minha nora levou. Churrascaria Santo Antônio quer se empurrar. Não, estou me empurrando. Alguma coisa nós vamos inventar agora. O Cabelera, o que o Inter precisa mudar agora para o final de semana contra o Fluminense? Olha, eu acho que essa minha expressão é a expressão da maioria dos torcedores do Internacional. Porque... Você não vê uma luz no fim do túnel? Está, está complicado ver. Eu vi o time um pouco melhor ontem. Eu vi no começo do primeiro tempo, principalmente os 10 minutos iniciais, o Inter estava propondo o jogo, estava conseguindo chegar mais perto do gol adversário, mas depois o Inter começou a trocar passes, passes laterais, passes no seu campo defensivo e não conseguiu mais chegar no gol do adversário. Eu lembro de o primeiro chute do Internacional a gol ter sido no segundo tempo, sabe? E um chute sem expressão nenhuma, sabe? E no final foi no abafo, começou a jogar bola na área, como saiu o gol, poderia não ter saído, terminaria 0x0 e acho que teria sido pior até. Não sei também, porque teve aquela confusão no final lá do Lindoso, o D'Alessandro se metendo, acho que aquilo também não precisava, mas para o domingo a única coisa que a gente pede são três pontos, pode ser até jogando mal, porque talvez ganhando, ontem eu cheguei a pensar assim, se classificar nos pênaltis, pode ser que chegue mais leve para domingo, que jogue melhor, mas aí vem o meu treinador e diz que não tem tática, não tem estratégia, eu vou botar os mais experientes para jogar e tentar fazer um gol, aí a gente começa a duvidar. E aí somado a isso, a gente escuta no rádio o seguinte, tem um sujeito que pergunta para o comentarista do jogo, o Colorado melhorou, aí ele diz o seguinte, melhorou, melhorou, o Colorado melhorou, o Colorado está fazendo gol agora, apesar da desclassificação está fazendo gol. Não, o Inter ganhou, ele tinha perdido dois jogos, se não fosse os pênaltis, o Inter ganhou, três pontos o Inter conquistou ali, apesar de não contar muito ponto na Copa do Brasil, mas... É o suficiente? Não, não foi, não foi o suficiente, o Corinthians foi campeão brasileiro ganhando de 1x0 sem jogo bonito e foi suficiente, um campeonato brasileiro inteiro ganhando de 1x0 no retrancão. Tu acredita com que, por exemplo, o Gabriel Pereira Reis e Bradão, acredito que o Grêmio pode levantar uma taça esse ano, tu acredita que o Inter pode levantar uma taça, esse ano não, mas as competições que vão se estender durante esse ano até o ano que vem? Se eu disser que é impossível o Internacional ser campeão brasileiro esse ano, eu não vou estar falando a verdade, porque impossível não é, futebol, ele traz algumas surpresas para a gente, às vezes times que estavam desacreditados vão lá e conseguem ganhar um título, mas o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade e nos últimos quatro, cinco jogos a regularidade do Internacional está para o negativo, não está para o positivo. Então, eu acho muito complicado e o Inter não tem esse perfil de ficar se defendendo e saber se defender e ganhar de 1x0. Não foi isso que a gente viu, a gente viu o Inter do poder tentar amassar no início e fazer um gol dois gols e depois quando o fôlego acabava, ficava se defendendo, muitas vezes conseguiu segurar o resultado e em outras vezes como na fase final já do poder não estava mais segurando resultado nenhum e o time do Abel a gente não viu ainda qual é a cara do time do Abel, a gente tem assim uma percepção pensando nos times que o Abel já montou no Internacional que é um 4-4-2 que são dois volantes sempre um cai para fazer a cobertura dos laterais quando eles vão apoiar apoia um lateral de cada vez e não os dois juntos mas isso aí não está funcionando com esses jogadores que o Inter tem eu não vi funcionar e acho também que ontem ficou claro que existem equívocos do treinador quanto a escolha dos jogadores o Yuri Alberto tem que jogar ele está fazendo os gols ele fez gol no último jogo do campeonato brasileiro ainda com o D de cabeça fez depois veio o Abel e ele praticamente não jogou entrava aos 40 do segundo tempo ou faltando 10 12 13 minutos de um jogo que estava praticamente impossível contra o América Mineiro e o Inter tinha um a menos quer dizer fica complicado tem que colocar os melhores melhores jogadores e o Leandro Fernandes com todo o respeito não está nem entre os medianos jogadores do Internacional não podia ter jogado então põe o Pégolo põe o Pégolo põe um garoto da base os guris entraram o Prachedes entrou a gente teve mais força no meio campo o Rodrigo Lindoso eu não vou falar mal da pessoa Rodrigo Lindoso deve ser uma excelente pessoa é um bom jogador até para grupo mas não pode ser titular do Internacional com todo o respeito o Inter só tem um volante em casa chama-se Rodrigo Dourado e não está 100% machuca o Dourado vai jogar quem? o Musco o Lindoso a gente já viu esse filme mas o Johnny não te serve? o Johnny me serve o Johnny me serve é um garoto mas está machucado também aliás nos times do CUD o que melhor apresentou resultado porque o Dourado não estava em campo foi o Johnny comete erros é um garoto comete mas a gente tem que ver o que ele pode apresentar os outros que a gente já viu que apresentam a gente já viu que não dá mais não dá mais para esse tipo de jogador no time do Internacional mas assim o campeonato está no meio mas o ano está acabando e o curioso que o Abel um dos argumentos que ele usou ontem foi a questão da experiência que ele escalou um time mais experiente para daqui a pouco tarimbar mais o jogo e daí eu pergunto que experiência é essa o Inter faz o gol o Rodinei vai lá e mostra a genitária para os jogadores da equipe do América Mineiro o Rodrigo Lindoso termina a partida eliminado briga com os jogadores do América Mineiro que experiência é essa? ah não mas isso aí da questão da eu da questão mais sanguínea da euforia eu até deixo isso uma reação normal você coloca o jogador para ser experiente ou Gabriel na minha visão é porque o jogador é mais maduro e é mais desportista é mais esportista sim sim nenhum dos dois foi dentro do jogo de ontem mas analisa o seguinte eles já estão num cenário de muita pressão de que tem que ter resultado tem que ter resultado aí o cara me o cara me marca aquele gol aos 49,5 do segundo tempo 49,50 é difícil não pegar nas genitárias e mostrar para o adversário tu faria o mesmo? sem dúvida nenhuma eu vendo na televisão comecei a ouvir gritos e gritos da vizinhança eu falei meu filho saiu o gol tu não estava vendo o jogo eu estava vendo o jogo pela televisão mas a minha televisão demora uma fração de segundo e quando eu comecei eu ouvi o gritalhado dos vizinhos que era uma falta da intermediária não tinha como sair um gol para o Flamengo e Camineiro Rafael Cabeleira valeu meu querido estamos aí à disposição estou envolvido na política partidária nesse momento não dá para falar nada na televisão a gente sabe mas assim que der quando der eu estarei aqui boa Gabriel Pereira Reis um abraço meu querido sempre um prazer uma honra obrigado pelo convite espero continuar aqui no programa num momento bom do Grêmio porque na crise é sempre mais difícil professor Leandro Andrão repetindo novo endereço Gomes Jardim 477 bom e o WhatsApp aqui não vou te derrubar 992140889 Crossfire 21 terminando aqui o verão do jogo mas vem chegando aí o Cadoliveira para apresentar os dois tops você segue ligado aqui na tela da RDC TV até amanhã virando o jogo oferecimento Banrisul o Pix está no Banrisul Digital tudo no seu tempo e Guaraná Power Sanitas mais energia para o seu dia disponível na Pandel mais próxima Tchau 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 Obrigado.